Eu sou otário, eu gosto do lado B da coisa, e as coisas só acontecem, certas coisas só acontecem com certas pessoas. Quem aqui tá casado e feliz? Vai, levanta uma mão, cara. Feliz. Tá feliz? Caralho, tá casado e feliz? Não dá pra ser os dois, né? Que o mundo tá complicado pra nós que é homem, tá cada dia mais complicado, porque nós temos que parar de existir. Isso é real, a ameba lá de casa. Tomara que ela não veja esse vídeo. Foi desmontar a árvore de Natal, desmontou tudo a árvore de Natal. Eu não sei pra que montar a árvore de Natal, eu nem gosto do Natal. Ela desmontou a árvore de Natal e tem um sótãozinho em casa, ela guardou tudo nas caixas, e eu tava embaixo almoçando, e ela foi guardar a caixa em cima do sótão. E eu ouvi, ai, eu, ei, 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 caralho! Pensei, morreu. Se Deus quiser. Aí eu só ouviu, ah, 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 ah. Falei, ué, será que o João Gomes tá aqui? Subi, tava a Fabrícia no chão. Foi jogar a caixa pra cima, a caixa voltou. Na testa dela. Ela caiu da escada, flau, ficou roxo na testa. Se bem que pra acertar a testa da minha mulher, não precisa ser bom de mirando. Ela não tem uma testa, ela tem uma placa na cabeça dela. Na testa. Tive que levar ela no hospital. Domingo no hospital. De Uber que eu não sei dirigir. Juro pra vocês, tá difícil pra nós que é homem. Cheguei na salinha, e ela caiu da testa roxa, pegou entre a testa e o oi, aí chegou o médico, falei, o que aconteceu? Falei, ó, Papai Noel não gosta muito dela, não. Aí o médico começou a examinar ela, começou a examinar ela e falou, o senhor pode dar licença? Falei, o quê? O senhor pode dar licença da sala? Falei, tá bom. Juro pra vocês. Saí da sala. Daqui a pouco entrou a enfermeira. Saí enfermeira. Daqui a pouco entrou segurança. Saí o segurança. O que é que estavam perguntando pra ela? Juro pra vocês. Que o médico falou, vem cá moça, o que aconteceu? Ela, eu fui colocar a árvore de Natal e caí. Aí o médico, você tá sofrendo violência doméstica? Ela, não, 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 eu fui colocar, escorreguei, batei minha testa e caiu. Aí chamou a enfermeira. A árvore de Natal e caíra falou, talvez seja mais fácil falar com a mulher. Você tá sofrendo violência doméstica? Aí ela, não, não, moço, eu caí. Aí, não, mas que todo mundo usa essa desculpa de cair. E eu, lá fora, prestes a ser preso e comer em meu cu na cadeia. Sem eu dever absolutamente nada, entra um segurança e fala, moça, eu posso fazer um B.O., você vai direto aqui, a gente chama proteção. Olha que filha da puta. Claro que tá certo. só que levanta-se a Fabrícia e fala, é mais fácil eu bater nele. E abre a porta e ele sai me puxando pelo braço. Cheguei na porta, o médico me chamou e falou, moço, vem cá. Eu falei, o que é que foi? Ele falou, quer ajuda. E aí